Vem, vem, vem A sua foto no meu celular Mas enfim cheguei Pode acreditar Abre essa porta que o seu coração tá querendo Senhor, quente aí! Eu te amo Mesmo depois de tantos anos Você faz parte dos meus planos Agora eu voltei pra ficar Eu te amo Te quero de qualquer maneira Um vinho à beira da lareira Só basta você me aceitar Fim da solidão Já faz um tempo tô morrendo de vontade Louca de saudade Tô num avião Em poucas horas vou chegando de viagem Te mando mensagem Te mando mensagem Eu quero um dia Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Jeux en las nuas Bom! Um vinho à beira da lareira Só basta você me aceitar É isso aí E está aí, portanto, o Tábado aqui No Conversa ao Vivo A gente só tem a agradecer Eu que agradeço